Boa tarde, boa tarde. Esse aqui é um bolinho da forma 15, só a forminha mede 5 cm, viu? Só que ele fica bem alto porque recheio bem caprichado. Recheio de coquininho. Para cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado, meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo. Coloquei uma colher de leite em pó, meia xígara, um pouquinho de coco e o recheio. O bolinho serve de 10 pedaços, até 12, cortando a fatia legal, para 12 pedaços. Vai ser com bico 1 M nas cores azul, amarelo e rosa. Tema galinha pintadinha. Vou mandar aqui uns parabéns para Jordani. Muita paz, muita saúde, muita felicidade, Jordani, viu? Deus te abençoe sempre. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Jordani, me abençoe. Olha o Cisar que está indo também, a minha merda é a cantar e pronto. Acaba com o vídeo. Prontinho. Vou começar aqui com o faço das cores, que vai ser mais rosa. Vou tirar aqui um pouquinho. O bom que esse rosa aqui que sobrar o óbito do amarelo, eu vou fazer o vermelho do outro bolo. O que eu vou usar aqui é para o flamengo também. Deixa eu tirar ele aqui certinho. Tem talha. O rosa é um pouquinho mais entre os outros. Ele vai ser... Está bom aqui. Está mal, hein? Vou usar o rosa da... Da Mago. Esse rosa é claro. Aqui, ó. Estou descobri com o M, viu? Acabando aqui na rua, correndo, pegar os desenhos. E vai tentar fazer o outro bolo. Aqui, ó. Deixa eu começar aqui com o rosa. Uma coisa aqui, ó. Tá certo. Tá certo. Hoje está muito bom de trabalho, porque está chovendo, viu? Ontem, hoje... Ontem fez calor e choveu. Hoje só choveu, mas não fez calor. Então, ficou ótimo para trabalhar. Está bem fresco. E agora vai ser amarelo. Agora vai ser amarelo. Também o da Mago, viu? As coisas que eu uso são, a maioria são da Mago. Mago ou Arco. Tem que comprar as magas também, porque as minhas estão furadas. Mas, além de furadas, tem poucas aí, como eu faço muito bolo, tem que ficar se acertando. Então, não tem mais. Eu não estou encontrando as que eu uso. Aquelas pequenininhas, as pequenininhas é muito ruim de trabalhar. As pequenas é mais para a quantidade bem pouca de chantilly ou bico pequeno. Mas, para a quantidade grande, até atrapalha. Aqui, você põe uma colher e já enche. Isso aqui não deve ter um pouquinho de chantilly ali, então, só entenda por isso. Faltou um pouquinho só aqui, né, então. Peguei um pouquinho. Aqui, não sei o que eu faço. Pode ter mais ali que eu bati. Então, não vai faltar não. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar o que tem aqui, para poder adiantar ali logo. Cadê o azul que eu faço aí? O azul aqui. O que sobrar do rosa e do amarelo, eu faço o vermelho depois. E do azul, eu faço o preto também. Aqui, o azul da magro também. O bom que sobrar aqui, eu vou usar depois. Não tem problema de passar um pouquinho. O azulzinho claro, viu? O ponto de clima. Amor em cima agora. Olha, o cara está caindo, viu? A pretende da hora. Pronto Solgar aqui Vou fazer o azul Vou deixar aqui separado Pronto Bater agora um pouquinho De Do brilho Do brilho Vou comprar algo brilhante Acabou Pronto Vou pegar certinho Do brilho Do brilho Aqui a plaquinha Maia Escolha aqui a frente do bolo Está boa Maia Galinha Ela está aqui assim No bolo que ela me mandou Aqui a plaquinha Dois meses Estou saindo aqui a foto Do que ela me mandou Deixa eu subir aqui Para pegar certinho o topo Aí Está torta não Porque a cama aqui fica torta Vem mostrando que está torta E aí O bolinho feito Rapidinho Correu um pouco Porque eu tomei atrasado Da tipo correr Para poder adiantar Deixa eu mostrar aqui Deixa eu virar Tem que virar a cama Aqui está tendo tortinha Um Dozeiras E bolinho Carinha pintadinha Bico M Forma 15 Serve 10 pessoas Rechei de coquinha Então Muito obrigado Até a próxima Se Deus quiser Boa tarde Para todos Falta mais um Tudo do Flamengo Tchau, tchau